Pessoal, o Gabriel e eu estamos muito animados com essa junção aqui de Grêmio e Inter nos jogando junto pela reconstrução do Rio Grande do Sul. É exatamente esse o espírito. O nosso Estado passa por um momento que exige todos nós por todos nós, e não cada um por si. Essa rivalidade que vai estar em campo ainda, ela tem o seu lugar para acontecer, mas fora do campo a gente tem que estar juntos pela reconstrução. Parabéns ao Grêmio e ao Inter, parabéns, presidente Alessandro. Obrigado, governador. É um prazer para nós podermos estar nesse momento tão difícil do nosso Estado, juntando esta rivalidade centenária a favor do Rio Grande. A rivalidade dentro de campo e fora de campo. Eu e o Guerra conversávamos sobre esta iniciativa e conseguimos, a partir das nossas equipes, montar essa proposta e hoje, com o apoio do governo do Estado, estarmos lançando para que a gente possa ajudar a reconstruir o nosso Estado. Então, uma iniciativa muito importante e a gente faz isso com a obrigação de um grande clube, mas também com satisfação por poder estar contribuindo nesse momento difícil. É isso aí, parabéns também, presidente Guerra. Obrigado, governador Eduardo, obrigado também, vice-governador Gabriel, Alessandro. Iniciativa muito importante, a altura da responsabilidade que essas duas grandes instituições, que essas duas grandes marcas têm aqui no nosso Estado, e a gente não podia nos furtar, Alessandro, de poder ajudar essa população tão afetada nessas enchentes. Esse é o espírito. Gabriel? Eu quero agradecer aqui a Dupla Grenal, é muito importante essa ação, e vamos usar muita sabedoria aí para ajudar o povo gaúcho esses recursos. Muito obrigado. Vamos ter certeza, esse espírito, pela reconstrução do Rio Grande do Sul, que vai fazer a gente mostrar as nossas façanhas para toda a terra, num case de reconstrução que vai levar o seu tempo e ainda terá suas dores, mas que vai mostrar uma grande capacidade de recuperação do nosso povo, da nossa gente, do nosso Estado. Legenda Adriana Zanotto